Fala pessoal do dia de jogo Betfair, eu estou aqui com minha última grande alegria em Copa do Mundo. Olha aí, Rivaldo e Ronaldo faz 20 anos que eu não sou feliz desse jeito. Obrigado Betfair por me relembrar esse momento aqui, só Betfair para reunir a gente. Tudo bem pessoal? Tudo bem. A gente vai conversar de Copa do Mundo ao longo da temporada, então estamos aqui hoje, mas a gente vai aparecer mais vezes para falar de Copa do Mundo. E eu queria começar, vou dar uma colher de chá para vocês. Duas seleções favoritas para essa Copa de 2022, que eu sei que você vai falar, o Brasil, então tá bom. Então a gente já sabe, então duas. Ronaldo, duas seleções favoritas. Não, o Brasil com certeza, mesmo que internamente... Não é o coração. Mesmo que nacionalmente a seleção ainda não está tão acreditada assim, não tem muito o apelo popular que nem em outros anos tivemos, acho que a seleção brasileira sempre vai ser favorita. Mas para citar outras duas, eu citaria a França e a Espanha. E a Espanha? É mesmo? E você, Rivaldo? É, com certeza. O Brasil, mesmo como o Ronaldo falou, eu acredito que o Brasil está a cada jogo melhorando. E tem aparecendo outros jogadores para dividir essa responsabilidade com o Neymar. Então eu acredito que o Brasil é favorito para essa Copa do Mundo. E também fico com França e Espanha. França e Espanha? E a Inglaterra? O que vocês acham da Inglaterra? Aproveita que o cliente é inglês, quero saber a opinião de vocês. Eu acho que a Inglaterra fez uma Eurocopa espetacular. Porque eu gosto daquele time também. Eu gostei muito desse time também, jogando bem compacto, um 4-4-2, bem arrumadinho, bem agressivo. Eu gostei muito, mas eu acho que fica curto para chegar até a final. Eu acho que a Inglaterra chega ali, quartos de final. Rivaldo, dessa geração que está chegando na seleção brasileira, que a gente tem uma molecada jogando, tem Rodrigo, tem Rafinha, tem Vini Júnior, tem Anthony, quem você gosta ali? Acho que de todos, mas o Vinícius Júnior, pela maneira que está jogando, pela personalidade dele, jogando no Real Madrid, acho que é um menino que se encontrou e aprendeu a fazer gol, que é importante. Um jogador que não faz gol tem muitas dificuldades. E o treinamento que ele está fazendo, ele está dando esse retorno para o Real Madrid, jogando bem e fazendo gol. É, o Antilotti falou exatamente isso, falou que ele melhorou a finalização, que ele está mais frio na hora de finalizar. Qual que você gosta lá? Quem você gosta, Ronaldo? Ele melhorou muito, realmente. Eu moro em Madrid, acompanho muito de perto a evolução do Vinícius. Mas a seleção está muito bem servida. Eu acho que Vinícius, o Rodrigo, que também tem se destacado muito no Real Madrid, o Neymar, que é a nossa grande esperança, a gente não pode deixar de contar com ele, e esperar que ele chegue em grande forma na Copa do Mundo. E se ele chegar em grande forma na Copa do Mundo, ele vai ser determinante para a gente. A gente lembra de imagens de grupos muito unidos de seleção brasileira, que desciam do ônibus tocando pagode, aquela coisa toda. É possível ser campeão com um elenco rachado? Dá para ganhar alguma coisa com um clima ruim, Rivaldo? Não, não. É difícil, né? É difícil. Eu não curto muito o pagode, tampando o ouvido. Nem existia aquele fone gigante. Nas duas Copas que eu participei, tinha muito pagode. E até em 98, em 2002, acho que teve momentos na Copa de 2002, que o grupo foi calado dentro do ônibus. O próprio Filipão pediu para que o samba, o pagode, essas coisas, continuasse. Acho que isso é fundamental para os jogadores. Isso sempre vai ter, eu acredito. Dá para ganhar com um elenco ruim, rachado, assim? É muito mais difícil. Acho assim, não necessariamente os jogadores têm que ser melhores amigos, se frequentar, família. Isso não há essa necessidade e ninguém cobra isso de um grupo de atletas. Mas, logicamente, se você se relacionar bem no teu ambiente de trabalho, eu acho que é fundamental para você tirar o melhor rendimento do atleta. Agora, sobre a artilharia de Copa do Mundo. Você talvez entenda um pouco do assunto, não sei. Você talvez possa falar sobre. Dá para ser artilheiro veterano? Você acha que, por exemplo, um Cristiano Ronaldo, um Messi, tem chance, Ronaldo? Acho que depende da seleção que vai mais longe. Quanto mais joga, mais... Esse é o problema? É a quantidade? É a quantidade de jogos. Normalmente são sete jogos até chegar à final. Acho que a seleção que joga mais jogos tem a chance de ter o artilheiro da Copa. No nosso caso, a gente disputou uma artilharia em 2002. Acabei eu sendo o artilheiro, mas o Rivaldo fez uma Copa do Mundo espetacular e marcando gols decisivos. E era importante a nossa contribuição dentro de campo, marcando gols. E nem era muito ali sua função também. Você era atacante, mas você sempre foi um cara também da visão de jogo, do passe. Mas você fez muito gol, Rivaldo. Por que você fazia tanto gol, Rivaldo? Eu aprendi a fazer gol. Eu era um jogador de meia, dava mais assistência. Mas só quando você vai para um clube, como é o Barcelona, ele me deixou em uma situação difícil. Ele foi para a Inter de Milão e me contrataram para eu ser o substituto dele. Quando eu cheguei no Barcelona, eu falei, não sou o Ronaldo, eu sou o meio campo. Mas as coisas começaram, as coisas saíam, eu comecei a fazer gol. Então, eu me acostumei a fazer gol. Eu acho que ele tem uma participação nisso. Pela saída dele, eu comecei a fazer gol no Barcelona e me acostumei a fazer gol. E tive essa oportunidade na Copa do Mundo de ser vice-artilheiro. Ele sendo artilheiro da Copa do Mundo e eu ficando como vice-artilheiro. Copa do Mundo, ficar concentrado lá 50 dias para uma Copa do Mundo, é só insuportável ou é completamente insuportável? Os dois. Eu acho que hoje em dia não tem nem mais tempo, esse tempo todo para uma seleção de treinar, concentrar. Eu lembro que em 94 ficamos praticamente três meses treinando. e é muito desgastante, mentalmente, fisicamente, é muito ruim. Eu acho que o futebol teve uma evolução na preparação física muito grande, Thiago. Os clubes, as seleções, os jogadores treinam muito melhor, o treinamento é muito mais eficiente. Então, isso na parte física, logicamente, precisa de um tempo para treinar, estratégia, tática, isso tudo, logicamente, é necessário. Mas acho que 50 dias não vamos ter mais esse período tão longo de preparação. Qual a importância de ter um cara no cargo como o Tite, que está lá já, sei lá, seis anos, numa seleção, Rivaldo? O que isso ajuda? Ajuda pelo entrosamento. O entrosamento do time, isso é muito importante. Conhece os jogadores. Eu até vejo muitas pessoas, às vezes, da imprensa, criticando o treinador que poderia convocar outro jogador, mas ele já tem aquele, praticamente, o grupo fechado, de confiança dele, isso é muito importante. E eu acredito que ele está confiante para essa Copa do Mundo. Vem de uma Copa do Mundo que perdeu, e com certeza ele vai querer dar essa volta por cima, com os jogadores que ele está levando, jogadores de confiança. O tempo ajuda muito. Cara, esse assunto que o Rivaldo levantou é importante. Começa agora a pressão por, leva fulano, leva não sei quem, mas vocês como veterano de seleção, o Tite já está lá há muito tempo, é o último trabalho dele, ele disse que ele vai sair, então, ele não vai abrir exceção para agradar ninguém, certo? Ele tem que fazer o dele lá e ganhar a Copa do Mundo. Não podemos esquecer de que nós somos um país de 200 milhões de treinadores. Então, principalmente chegando próximo à Copa do Mundo, há um apelo por algum jogador ou outro, principalmente que está no Brasil, que se destacando, mas eu acho que a concorrência é muito dura. Acho que o Tite tem à disposição os melhores jogadores e é um trabalho muito difícil botar ali 23 jogadores para ir à Copa. E se você vai buscar lá atrás, em 2002, o Ronaldo foi para a Copa do Mundo, acho que estava ainda voltando, recuperando. E eu também, eu também estava em recuperação e a gente escutou muito na imprensa que nem o Rivaldo, nem o Ronaldo tinham essas condições de ir para a Copa do Mundo. Então, o Filipão apostou no Ronaldo e no Rivaldo e as coisas saíram bem. Obrigado, Filipão, eternamente. É importante ter destaques individuais? Porque eu estava vendo muita gente falar na imprensa também que o Brasil hoje, talvez o Vinícius, mas não tem nenhum destaque individual. O Neymar não está vivendo o melhor momento dele na Europa e nenhum jogador está. Alguns são até reservas em seus clubes. Isso significa alguma coisa para vocês? Ou chega na hora da Copa do Mundo, isso aí vira passado e vale o torneio? O que você acha, Rivaldo? É importante quando você tem jogadores que chamam a atenção do adversário. Acho que na Copa do Mundo de 2002 tinha o Ronaldo, tinha o Ronaldinho Gaúcho e tinha o Rivaldo. Então, é bom quando você tem três ou quatro jogadores que podem decidir um jogo para uma seleção brasileira. Então, quando o Ronaldo não vai bem, o Rivaldo está bem. Então, isso é muito importante. Então, é bom que esses jogadores que estão se destacando, como o Rodrigo, como o Vinícius, junto com o Neymar, isso ajuda muito, tira a responsabilidade muito de um só jogador, mas a pressão é sempre em cima do Neymar para ele ser campeão do mundo ou até melhor do mundo. A pressão é muito forte em cima desse jogador. O que você acha, Ronaldo? Eu acho que é importante também, mas eu acho que a gente não tem que pensar em seleção brasileira em ter sempre alguém para decidir o jogo. Eu acho que a seleção brasileira, quando a gente fala de seleção brasileira, a gente espera muito da seleção. Então, a gente tem que esperar o sincronismo, os mecanismos, tudo, a tática, a compactação da seleção brasileira, jogar junto. E aí, um jogo difícil, logicamente, contar com uma ação individual, um talento individual. Isso, o brasileiro leva essa vantagem de um time europeu, por exemplo. Naquela campanha do Penta, qual foi o jogo mais difícil para você, Ronaldo? O jogo da Bélgica. O jogo da Bélgica, para mim, foi o jogo mais difícil. Começamos levando um sufoco. Os caras fizeram um gol anulado. E a gente não estava bem no jogo. Até que o Rivaldo, numa genialidade, um controle, uma postura, uma elegância, e aquele chute, mesmo que tenha desviado, acho que aquela bola entraria. E o Marcão pegou muito naquele jogo. O Marcão pegou demais também. O Marcão pegou muito. Qual foi o seu jogo mais difícil, Rivaldo? Foi contra a Bélgica. Sempre falei em todas as minhas entrevistas, foi um jogo muito difícil, que ali eu pensei que ia voltar. Ia voltar para casa ali. A casa ia cair. A casa ia cair. E esse gol, que até hoje todo mundo duvida se foi falta no Rock Junior ou não. E depois eu tive aquele lance que eu fiz o gol, e depois no finalzinho, no segundo tempo, o Ronaldo acabou de matar ali, fazendo o segundo gol. E ali vocês falaram, agora a gente vai ganhar. Também aquele jogo que quando você ganha, você chega no vestiário e fala, agora ninguém vai segurar a gente, então vem para caramba. Não exatamente ali, mas eu acho que, assim, para mim o grande segredo de Copa do Mundo, Thiago, é ir jogo a jogo. Você ganhou o primeiro jogo, pensa no segundo jogo, pensa no terceiro, e assim vai. Não adianta você pensar muito lá na frente, o cruzamento das chaves, mas eu acho que isso daí acaba distraindo o grupo. Sete finais. Exato. Sete finais. Mas é que nem o jogo da Turquia, também foi um jogo difícil, a semifinal lá. Foi. O gozinho de bico dele aí, que nos salvou ali. O time turco era muito bom. Muito bom, jogamos o primeiro jogo, e o sexto na semifinal, também foi um jogo muito difícil. Vocês participaram de elencos campeões, e elencos que não conseguiram vencer a Copa do Mundo. Que lições você acha que a seleção brasileira de agora pode aprender com vocês, com elencos que foram campeões e não campeões? O que você falaria para a seleção de hoje? Eu acho que principalmente, assim, proteger os jogadores de um ambiente de oba-oba. Eu acho que é muito importante os jogadores terem o espaço privativo deles. Logicamente, atender a imprensa é muito importante, mas em 2006, a gente acabou ficando em um ambiente muito festivo, e acabou distraindo. Nossos treinos todos eram abertos ao público, a imprensa, a gritaria. E ali você acaba se distraindo com outras coisas. Acho que proteger os jogadores desse ambiente de oba-oba, para mim, é uma parte importante. Eu acho que a seleção tem que se preocupar com isso. E você, Rivaldo? Também. Eu posso dizer que nas minhas duas Copas do Mundo, eu me concentrei o máximo para poder chegar. Por pouco, não fui campeão duas vezes. Perdemos para a França a final. E cheguei na final sendo campeão. Não sou contra os jogadores que levam a sua família inteira, mas acho que é um tempo curto. Então, os jogadores têm que ir bem concentrados. E se puder deixar a família e dizer, fica aí, mas eu vou trazer esse título, os filhos e tudo e tal, porque senão você fica. E é uma confusão enorme. E eu via lá, em Copa do Mundo, pessoas que traziam família, ingresso, que é entrada, isso distrai muito. E você tem um momento, e o jogador sabe que a pressão é muito grande, agora já faz 20 anos sem ser campeão, então a pressão é grande. Os jogadores têm que se concentrar, deixar a família e dizer, eu vou focar para ser campeão. Espanha e Alemanha vão se enfrentar logo na primeira fase. Sua aposta? Jogo duro, jogo bem difícil, mas eu acho que a Espanha, tecnicamente, tem uma certa vantagem, apesar de que os alemães terem melhorado muito tecnicamente e fisicamente, eles são avantajados, mas eu acho que a Espanha vai ter maior aposta de bola, vai ter mais ocasiões, eu acho que é um grande jogo, para mim, Espanha é favorita. Espanha é favorita, Rivaldo? É favorita. Eu acredito que a seleção espanhola está mais preparada, acredito que para esse jogo, eu sou Espanha, acredito que a Espanha vai conseguir uma boa vitória. Agora uma preocupação de torcedor aqui. Eu vi nosso grupo lá, Sérvia, Suíça, Camarões, e eu não gostei. Eu achei um grupo extremamente duro para nós, muito difícil. Tenho certeza que a Suíça vai entrar fechadinha, Sérvia vai jogar fechadinha, então se eles empatarem com o Brasil na primeira fase, eles sabem que eles vão decidir com a gente, eles vão decidir lá com os outros dois. O que vocês esperam dessa primeira fase do Brasil? Porque eu estou preocupado, eu acho que a gente vai ter uma primeira fase muito dura. O que vocês acham? Tiago, eu acho que essa preocupação no ambiente dos jogadores, ela não existe exatamente. Para mim, e o que eu lembro da minha carreira e do grupo que a gente conviveu, todos os jogos vão ser difíceis. ninguém espera um jogo fácil da Seleção. A Seleção Brasileira tem que entrar sempre com 100% das suas capacidades para ganhar qualquer jogo. E Copa do Mundo, qualquer jogo é uma final e vai ser duro. Meio a zero está valendo, né, Rival? Tá, eu acho que com todo o respeito das outras seleções, mas é Brasil, né, Brasil é favorito e o Brasil com todo o respeito vai encontrar dificuldade, mas acredito que o Brasil passa em primeiro do grupo e sim, depois daí que começa a Copa do Mundo, né, o mata-mata é que tem que ver o jogador, a personalidade dos jogadores, né, foi o que aconteceu com a gente. Esse papo que a gente está tendo aqui vale ouro, quer dizer, se vocês tivessem novo vestiário da Seleção durante a Copa do Mundo, ia ser muito importante para aqueles caras. Vocês gastariam uma vaga para levar um jogador mais experiente que talvez não jogue, por exemplo, o Dani Alves, talvez ele não jogue na lateral direita, mas você levaria só para ele falar com os jogadores lá, você usaria essa vaga, Ronaldo? Eu acho que o Tite, ele tem que encontrar o equilíbrio entre os mais experientes e os mais jovens, né, a gente viu em Copas passadas, por exemplo, em 2010, que o Neymar não foi para a Copa, era o momento talvez dele ter ido, aprender... Como você foi para 94. Exato, como eu fui para 94, peguei experiência, eu acho que é muito mais determinante o jovem e preparar o jovem para o futuro do que até mesmo o mais experiente para uma última Copa do Mundo. Eu acho que esse equilíbrio é importante, mas eu apostaria mais nos jovens. E você, Rivaldo? Eu acredito que é mais pela confiança, né, eu acho que o Tite está vendo isso pela confiança, para apoiar os jogadores, mas é claro, como o Ronaldo falou, né, quando eu levo um jogador que tem mais condições de jogar para ser novo e tudo, é bem melhor, né, mas o Daniel Alves é um jogador que chama título, né, então eu acredito que isso pesa um pouco, jogadores experientes, que vão ajudar no vestiário, naquele momento, então é difícil para o treinador nesse momento, né, mas se ele está levando é porque ele tem confiança no Daniel. Como é que é o rival do torcedor na Copa do Mundo? Você sofre, Rivaldo? Você presta atenção? Você fica nervoso? Como é que você fica? Olha, a gente fica nervoso porque o melhor é estar dentro de campo, né, acho que as pessoas que estão fora, até os torcedores, sofrem bastante, né, então para quem jogou e está assistindo um jogo da seleção, você sofre bastante porque você queria estar naquele momento lá, e você sabe e saberia o que fazer, e quando você está fora assistindo é difícil, você fica sofrendo, até chutando, parece que a gente quer entrar dentro da televisão, né, então é difícil assistir, é muito difícil, o melhor é estar dentro de campo. Rivaldo, imagina então você ser dono do Cruzeiro e do Valladolid. Aí, complicado. Além do torcedor da seleção brasileira, como é que você faz? Você sofre muito? Eu sofro demais, sofro demais, e cada fim de semana duas vezes. Acho que eu vou chegar calejado para a Copa. Vai ser nada essa Copa do Mundo. Mas como é que você é com a seleção brasileira, torcendo? Ah, eu fico nervoso, eu fico muito ansioso também. É bem o que o Rivaldo falou, essa impotência de estar do lado de fora e sabendo que você viveu aquilo e tal, é complicado. Mas, assim, também a gente enxerga o futebol de uma maneira muito mais objetiva, por ter jogado, por ter estado em Copa do Mundo, então, talvez, durante o jogo eu consiga, assim, controlar um pouquinho esse sofrimento, essa ansiedade, por entender, de repente, que uma bola está na intermediária, que talvez não dê tanto perigo à nossa defesa, mas, mesmo assim, é um sofrimento. O futebol é maravilhoso por isso, porque a gente se envolve, se emociona, sofre, fica feliz e, enfim, não tem nada no mundo que transmita tanta emoção quanto o futebol. É a Betfair reunindo Rivaldo e Ronaldo, dois dos nossos maiores heróis, dos maiores jogadores que a gente já viu aqui no Dia de Jogo. Tamo junto.